O programa Saber Direito desta semana é com o professor Felipe Camargo. O curso é sobre direito imigratório. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o www.tvjustiça.just.br. Olá a todos, bem-vindos a mais um encontro para falarmos de direito imigratório. Temos estudado diversos temas, desde a história, tipos de vistos, direitos e deveres dos estrangeiros no Brasil, os crimes e as infrações que são previstas no artigo 125 da Lei do Estrangeiro. E, no último encontro, discutimos as principais modalidades de visto temporário, sem contrato de trabalho, com contrato de trabalho, que é o visto mais comum nas empresas multinacionais brasileiras. E agora a gente chegou no ponto de falar dos vistos permanentes, processos de permanência no Brasil. Quando é que o estrangeiro adquire esse caráter? Há várias formas de o estrangeiro obter visto permanente no Brasil. Ou seja, visto permanente não é um só, ele é uma categoria. É como se fosse o visto temporário com várias subcategorias. O visto permanente não é diferente. Ele tem várias formas de ser obtido. Via Ministério do Trabalho e Emprego também, ou porque o estrangeiro detém uma condição que lhe permite pleitear esse tipo de visto. Via Ministério do Trabalho e Emprego, nós temos aí, por exemplo, os vistos de administrador, os vistos de investidor, que são vistos que, pela questão da atividade a ser desenvolvida no Brasil, atividades de gestão, de representante legal, não cabe o visto temporário, de acordo com as vedações da lei do estrangeiro. Tem que ser um visto permanente. Ou ainda, se o estrangeiro tiver filho brasileiro, tiver cônjuge brasileiro, também o estrangeiro faz jus ao obter um visto permanente no Brasil. Ou seja, várias formas do estrangeiro ter essa condição. E a permanência lhe dá direito, direitos um pouco maiores do que os direitos de visto temporário. Alguns vistos permanentes não eximem o estrangeiro de qualquer vínculo com a empresa. O visto pertence a ele. Ele fica no Brasil normalmente e sem aquela necessidade de trabalhar unicamente para a empresa brasileira, como acontece no visto temporário com o contrato de trabalho. Vamos começar, então, falando do visto permanente em modalidade representante legal. É um dos vistos permanentes mais utilizados pelas multinacionais. E quando? Em que situações que uma multinacional requer esse tipo de visto? Sempre quando eles desejam mandar ao Brasil uma pessoa para ser representante legal. Ou seja, como é vedado para um estrangeiro com visto temporário assinar documentos em nome da empresa brasileira, atos de gestão, assumir compromissos perante terceiros, não há outra saída para a empresa estrangeira a não ser requerer o visto permanente para essa pessoa. E vale lembrar que mesmo estrangeiros com visto temporário que tem o nome em procuração, procurações otorgadas pelos presidentes, mesmo isso não os torna capazes de serem representantes legais. O que torna um estrangeiro capaz de ser representante legal de uma empresa brasileira é unicamente o visto permanente. Ok? O visto permanente de administrador é regulamentado pela Resolução Normativa nº 62 do Ministério do Trabalho e Emprego e ela que vamos passar a analisar a partir de agora. Resolução nº 62 do Ministério do Trabalho e Emprego, ela é de 2004, continua válida até hoje, sem modificações. Disciplina, concessão de autorização de trabalho e de visto permanente a estrangeiro, administrador, gerente, diretor, executivo, com poderes de gestão, de sociedade civil ou comercial, grupo ou conglomerado econômico. Pela própria forma de se expressar, aqui do nosso preâmbulo da resolução, vejam as palavras que eles utilizam, administrador, gerente, diretor, executivo, com poderes de gestão. É comum que estrangeiros com visto temporário, com contrato de trabalho, sejam gerentes e até por vezes sejam diretores também das empresas, mas sem poderes de gestão. É muito comum um gerente estrangeiro no Brasil, mas ele não assina documentos em nome da empresa, ele não tem qualquer tipo de responsabilidade perante terceiros. Ele simplesmente faz a função dele e não assina documentos em nome da empresa. Mas caso um gerente ou um diretor estatutário precisam ter esse poder no Brasil, estrangeiros, é mistério o visto permanente nessa modalidade. Começando a leitura da legislação, vamos direto para o parágrafo primeiro do artigo primeiro. A concessão da autorização de trabalho ao estrangeiro ficará condicionada ao exercício da função que lhe for designada em ata devidamente registrada em órgão competente. Ou seja, não é porque o estrangeiro tem visto permanente, que ele está a um caráter acima dos temporários, que ele tem uma liberdade de atuar no Brasil por qualquer empresa. Não. Essa modalidade de visto permanente mantém o vínculo do estrangeiro com a empresa requerente. Ou seja, a empresa requerente é a dona da autorização de trabalho. É ela quem vai ao Ministério do Trabalho, solicita um visto permanente ao estrangeiro e o estrangeiro vai ao consulado, retira essa autorização e vem ao Brasil. Mas, durante todo o prazo inicial do visto permanente, ele continua vinculado à empresa brasileira e somente por ela pode ter atos de gestão, jamais por outra empresa. A gente vai ver alguns casos, algumas exceções, mas por empresas diferentes, o estrangeiro nunca vai poder tomar atos de gestão. Apenas para empresas do mesmo conglomerado, que veremos logo em seguida aqui na resolução normativa. Continuando. Parágrafo segundo. Constará da primeira cédula de identidade do estrangeiro a condição de administrador, gerente, diretor ou executivo. O porquê? Justamente para coibir que o estrangeiro, primeiro, para comprovar para o Ministério do Trabalho e Emprego que esse estrangeiro tem a permanência, ou seja, a condição de ser diretor. E segundo, para fixar bem o vínculo dele com a empresa brasileira. Ou seja, essa condição dele de diretor, de representante legal da empresa brasileira, ficará constante no seu RNE. O RNE trará a fundamentação legal da resolução normativa 62, inclusive, dizendo que o estrangeiro é permanente no Brasil com base nessa resolução e não uma permanência desvinculada ainda. Parágrafo terceiro. O visto permanente fica condicionado ao exercício da função para a qual foi solicitada a autorização de trabalho. Enfatizando isso. A empresa X solicitou um visto permanente para o estrangeiro, é para ela que o estrangeiro prestará serviços durante toda a vigência do seu visto. Ele não poderá prestar serviços ou abrir um negócio, prestar serviços a outras empresas ou abrir um negócio próprio e continuar atuando atos de gestão. De forma alguma. Ele fica restrito às atividades na empresa requerente. Continuando a leitura do parágrafo terceiro. Condicionado ao exercício da função para a qual foi solicitada a autorização de trabalho pelo prazo de duração do contrato ou da indicação feita em ata, devendo tal condição constar no passaporte do estrangeiro, bem como na cédula de identidade. Ou seja, essa questão do vínculo, como já dissemos anteriormente, constará na cédula de identidade, que é o RNE do estrangeiro. Ok? Parágrafo quarto. O Departamento de Polícia Federal substituirá a cédula de identidade quando do seu vencimento, mediante comprovação de que o estrangeiro continua na função de administrador, gerente, diretor, fixando sua validade nos termos dispostos na Lei 8.988 de 95. O que acontece nesses casos? No caso de visto temporário, nós vimos que o visto pode ser ou prorrogado ou transformado em visto permanente. No caso do visto que já é permanente, não existe transformação de visto. Existe uma mera troca de carteira. Esse é o procedimento formal feito pelas polícias federais. Chama-se troca de carteira. O que significa que o estrangeiro vai passar de uma permanência vinculada na empresa, por um prazo determinado, por uma permanência desvinculada para o prazo indeterminado. Ou seja, o estrangeiro deixa de ter um vínculo com a empresa brasileira para tomar o visto como seu. Aí sim, ele poderá realizar atividades em outras empresas, poderá abrir o seu negócio próprio, mas somente após esse procedimento formal. E o curioso é que, para que haja esse procedimento formal, é imprescindível que ele continue constando como diretor estatutário na sua empresa que solicitou o visto inicial. Ou seja, caso por algum motivo a empresa brasileira tenha ou cancelado ou tirado ele da condição de representante ilegal, ele não fará jus a essa troca de carteira. Indo em frente. Parágrafo quinto. A comprovação de que trata o parágrafo anterior se dará perante o Departamento de Polícia Federal, que é o órgão responsável pela permanência dos estrangeiros no Brasil, conforme já vimos. Mediante a apresentação do documento da empresa, atestando a continuidade do exercício da função por parte do estrangeiro, bem como dos demais documentos exigidos por aquele órgão. Não deixa de ser um processo administrativo, só que dessa vez ele não vai ser julgado pelo Ministério do Trabalho, a própria Polícia Federal recebe esses documentos e, eleve esse processo ao Ministério da Justiça para apreciação. E, entendendo o Ministério da Justiça que estão satisfeitas das condições, o estrangeiro recebe o seu RNE de forma definitiva, desvinculada na empresa brasileira. Indo em frente. Parágrafo 6º. O pedido de substituição da cédula, prevista no parágrafo 4º, vencido o respectivo prazo de validade, sujeitarão a intercissão da pena de multa, prevista no inciso 16 do artigo 125 da lei do estrangeiro, lei 6.815 de 80, alterada pela lei 6.954 de 81. Foi uma lei que trouxe algumas mudanças de taxas e emolumentos para processos relacionados à imigração. Ou seja, caso o estrangeiro perca o prazo, ele vá fazer a solicitação da troca fora do seu prazo, ele estará sujeito à multa. Então, ele deverá observar, de preferência, fazer isso pelo menos 30 dias antes do vencimento do seu RNE inicial e levar à Polícia Federal a documentação, protocolizar, recebe o seu documento comprobatório e espera a análise desse processo para verificar se vai ter ou não a permanência definitiva. Indo em frente, parágrafo 7º. A mudança para outra empresa, que não é do mesmo conglomerado, com a anuência da chamante, dependerá de autorização do Ministério da Justiça, ouvido o Ministério do Trabalho e Emprego. Há possibilidade, inclusive no visto temporário, de que o estrangeiro mude de empresa, mas nunca uma empresa diferente, ou seja, um estrangeiro com contrato de trabalho poderia eventualmente ir para a filial, ir para a empresa de outra cidade, ainda que o CNPJ sejam diferentes, mas são empresas do mesmo conglomerado. Para isso, basta que seja notificado o Ministério do Trabalho e o Ministério do Trabalho e Emprego. No caso do visto permanente, a situação é um pouco diferente. A mudança para outra empresa, que não é do mesmo conglomerado, com a anuência do chamante, dependerá de autorização do Ministério da Justiça. Esse processo não é muito utilizado, o nome dele antigo era mudança de empregador, era uma solicitação formal ao Ministério da Justiça para que o estrangeiro, que era representante ilegal da empresa A, passasse a ser representante ilegal da empresa B. É um processo demoradíssimo, que acabou caindo em desuso. É muito raro, hoje em dia, nós vemos os estrangeiros solicitando esse tipo de procedimento. O mais comum é que eles cancelem o visto inicial e façam o visto novo pela outra empresa. É muito mais rápido, muito mais célebre. Artigo 3º. A sociedade civil comercial que desejar indicar o estrangeiro para exercer função de administrador, gerente, diretor, executivo, deverá cumprir com os requisitos estabelecidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego, quanto às disposições legais referentes à constituição da empresa. a comprovar. Aqui a gente vai entrar no como que é o processo inicial para eu trazer um estrangeiro para o Brasil. O que a empresa brasileira precisa comprovar? Um, inciso primeiro, investimento em moeda, transferência de tecnologia ou de outros meios de capital, valor igual ou superior a R$ 600 mil, ou equivalente em outra moeda por administrador, gerente, diretor ou executivo. Ou seja, duas possibilidades para uma empresa chamar um representante ilegal. Não basta simplesmente indicar esse estrangeiro como um futuro administrador, homologar essa ata na junta comercial e mandar o processo de visto. A empresa brasileira tem que comprovar pelo menos R$ 600 mil de investimento integralizado estrangeiro. Ou seja, essa comprovação é feita com o contrato social, constando lá a integralização de capital estrangeiro e pelos documentos do Banco Central, chamados RDE, que são documentos aí, oriundos do contrato de câmbio. Com essa documentação, mais a ata de indicação do estrangeiro, o Ministério do Trabalho concederá esse visto. Uma outra forma do Ministério do Trabalho otorgar esse visto seria com investimento menor, de R$ 150 mil, mas com o compromisso da empresa brasileira de contratar pelo menos 10 trabalhadores estrangeiros, 10 trabalhadores brasileiros, perdão. Ou seja, o investimento é menor, mas a empresa brasileira se compromete, aí no prazo de dois anos, a contratar 10 trabalhadores brasileiros. Não precisa ser a contratação no momento de protocolizar o processo administrativo. A empresa brasileira vai ter dois anos para fazer essas contratações. satisfeito isso, no final do segundo ano, a empresa brasileira poderá obter o visto até o final. O visto permanente é válido por cinco anos, mas, nesse caso, seria válido por dois anos. E só, o estrangeiro só ganharia mais três anos, caso comprovada a contratação desses profissionais. Indo em frente. Artigo 4º. A empresa requerente deverá se comprometer a comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego o afastamento do administrador, gerente e diretor, condicionando-se à concessão de novas autorizações de trabalho ao cumprimento dessa exigência. O mesmo caso das obrigações que nós vimos, que a empresa brasileira tinha com os trabalhadores CLT. Caso haja o afastamento, caso haja o desligamento, automaticamente o Ministério do Trabalho deve ser comunicado nesse sentido, para que seja feito o cancelamento do visto e o estrangeiro possa ser repatriado. Vamos agora à primeira pergunta dos estudantes. Professor, meu nome é Patrícia. Eu gostaria de saber se a empresa brasileira demite um empregado estrangeiro, ele fará a ajuda das mesmas verbas recisórias de um brasileiro? Com certeza. Isso nós vimos aí no nosso último encontro. A regra de contratação de mão de obra estrangeira para o visto temporário com o contrato de trabalho, ela é interessante porque todo o regramento jurídico que é dado para o estrangeiro também é dado ao brasileiro e vice-versa. Ou seja, tudo que se aplica ao brasileiro, férias, décimo terceiro, fundo de garantia, tudo que a empresa brasileira oferece ao trabalhador brasileiro, ela deverá oferecer ao estrangeiro também. Quando dá rescisão, da mesma forma. E as rescisões também podem ser por justa causa ou sem justa causa. Se for sem justa causa, todas as verbas recisórias, as multas, deverão ser cumpridas da mesma forma que fosse com o trabalhador estrangeiro. Ou seja, a empresa brasileira tem obrigações trabalhistas formais com o estrangeiro quando o visto é temporário para o contrato de trabalho. Voltando agora ao visto permanente da resolução 62 do Ministério do Trabalho, vimos então que a obrigação da empresa brasileira comunicar o afastamento do estrangeiro para que seja feito o cancelamento do visto em caso de desligamento do executivo. Artigo 5º, é um dos mais importantes aqui da resolução normativa. O exercício de novas funções constantes do estatuto da empresa, ou na hipótese de concomitância, constantes dos estatutos das demais empresas, do mesmo grupo ou conglomerado econômico, deverá ser previamente solicitado ao Ministério do Trabalho e Emprego. Esse processo é normalmente chamado de concomitância. O que ele significa? Pelo próprio nome, significa que o estrangeiro concomitantemente vai ser representante legal de todas as empresas do mesmo grupo. Ou seja, supondo uma holding no Brasil e ela tem várias empresas do mesmo grupo. E não basta para o estrangeiro que ele seja representante legal de apenas uma, ele deverá responder por todas elas. Ou seja, primeiro vai ser feito um processo inicial por uma delas e, junto com esse processo inicial, o pedido de concomitância para todas as outras. Basta que todas elas indiquem individualmente esse estrangeiro para ser o administrador e o Ministério do Trabalho vai autorizar essa atividade concomitante em todas as empresas. Caso essa necessidade surja depois do estrangeiro já estar aqui no Brasil, inicialmente não havia necessidade da concomitância, mas essa necessidade surgiu a posteriori, da mesma forma o Ministério do Trabalho recebe a documentação, que é o estrangeiro sendo indicado para vir a ser o administrador dessas empresas e, via diário oficial, autoriza a concomitância para esse estrangeiro. Basta que ele vá junto ao comercial e tome posse, seja homologado a sua posse como representante legal das outras empresas do grupo. Retomando e finalizando aqui a resolução normativa. Artigo 9º. As atividades empresariais, objeto de acordos internacionais, bilaterais ou multilaterais aprovados pelo decreto legislativo, obedecerão as condições neles estabelecidas. Ou seja, quando ele diz atividades empresariais, objeto de acordos internacionais, bilaterais ou multilaterais, além de obedecer todo o regramento aqui da resolução normativa número 62, ela deverá obedecer aos regramentos internos dessas organizações e desses acordos internacionais, bilaterais ou multilaterais. Ou seja, ela cai, ela teria que obedecer duas regras, não apenas a da resolução 62, mas também ao próprio ordenamento que originou essas atividades empresariais. Vimos então uma forma dos estrangeiros obterem visto permanente no Brasil, que é a forma mais comum, que é via atividade empresarial, que é via representante legal, quando a empresa brasileira deseja receber um estrangeiro no Brasil para vir a ser o seu administrador. Basta então que ela tenha pelo menos R$ 600 mil de capital social integralizado, capital esse estrangeiro, e que ela indique esse estrangeiro para vir a ser o administrador na sua empresa. Com isso, o governo, sem maiores problemas, vai emitir esse visto permanente para o estrangeiro para que ele possa vir aqui no Brasil. E algo muito interessante no visto permanente é que, ao contrário do visto temporário, ele permite que os dependentes trabalhem automaticamente. Ou seja, o cônjuge de um beneficiário do visto permanente pode trabalhar no Brasil sem qualquer problema e não precisa ser necessariamente na empresa requerente. Essa é a grande curiosidade desse tipo de visto. Ou seja, a esposa ou o marido do beneficiário desse visto, simplesmente após obter o RNE, via registro na Polícia Federal, dirige-se à Delegacia Regional do Trabalho, obtém a carteira de trabalho e pode, normalmente, trabalhar ou ainda mesmo ser gestor administrador de qualquer empresa, pela própria questão de estar satisfeito dos requerimentos da lei do estrangeiro. Uma outra forma de se obter o visto permanente no Brasil, e é uma forma que, ano a ano, vem crescendo e vem chamando a atenção dos investidores estrangeiros, é o visto permanente na modalidade investidor-pessoa física. Nesse tipo de visto, o estrangeiro tem duas opções. Primeiro, ele vem ao Brasil, a negócio, a turismo, e investe, cria uma empresa, cria um negócio. Ou ele vem ao Brasil e investe em um negócio já existente aqui no país. Dessas duas formas, satisfeitas algumas condições da resolução normativa que nós vamos ler em instantes, o governo também otorga para esse estrangeiro um visto permanente. Dessa vez, um pouco diferente da modalidade representante ilegal. Porque agora não é, ou agora quem investe o dinheiro não é mais a empresa brasileira, não é mais a empresa estrangeira. Quem investe o dinheiro é o próprio estrangeiro como pessoa física. É ele quem manda o dinheiro, é ele quem investe diretamente na empresa brasileira. E os requisitos para comprovação desse investimento são os mesmos. Contrato social constando a integralização e os documentos do Banco Central mostrando aí a remessa de capital, o contrato de câmbio, etc. A normativa que cuida desse tipo de visto é a resolução normativa número 84 do Ministério do Trabalho, a qual nós vamos fazer a leitura a partir de agora. Vamos abrir aqui a lei. Resolução normativa 84, ela foi editada em 2009. Disciplina a concessão de autorização para fins de obtenção de visto permanente para investidor estrangeiro, modalidade pessoa física. Artigo 1º. O Ministério do Trabalho e Emprego poderá autorizar a concessão de visto permanente ao estrangeiro que pretenda fixar-se no Brasil com a finalidade de investir recursos próprios de origem externa em atividades produtivas. O governo frisa aqui atividades produtivas porque a gente volta àquela questão já discutida anteriormente. Se o estrangeiro tem um imóvel aqui no Brasil, isso não é condição para que ele tenha visto no país. Se ele tem uma fazenda, se ele tem ações, isso em si não configura investimento em atividade produtiva. Isso é um bem móvel ou imóvel que ele detém para si, mas que não é produtivo. Ou seja, não gera emprego, não fomenta economia. Ou seja, o governo, para otorgar o visto de investidor, ele exige que seja investimento em uma empresa, em um negócio, em uma atividade produtiva. Parágrafo único. Tratantes de investimento que, em razão do número de investidores estrangeiros, acarrete substanciais em pactos econômicos ou sociais no país, o pleito poderá ser encaminhado pelo Ministério do Trabalho e Emprego ao Conselho Nacional de Imigração, para a decisão. O Conselho Nacional de Imigração sempre vai ter um importante papel nesse tipo de legislação. A questão aqui é, caso o tipo de investimento do estrangeiro ou não chegue no mínimo requerido pelo governo para fomentar o visto de investidor, que nós vamos ver em instantes, ou que, por algum motivo, a própria atividade em si vai gerar algum impacto socioeconômico no Brasil, o pedido deixa de ser apreciado pelo Ministério do Trabalho e passa a ser apreciado pelo Conselho de Imigração, um órgão colegiado, com uma decisão um pouco mais fundamentada, uma decisão com mais cautela. Dessa forma, esse parágrafo único do artigo 1º visa combater eventuais atividades que possam criar alguns inconvenientes econômicos e sociais aqui no país. Artigo 2º. A autorização para concessão de visto permanente ao estrangeiro ficará condicionada à comprovação de investimento em moeda estrangeira em montante igual ou superior a R$ 150 mil. Ou seja, o investimento é um pouco menor daquele investimento do visto permanente em modalidade representante legal, o valor cai para R$ 150 mil e a diferença é que isso sai do bolso do estrangeiro. Ou seja, ele tem uma conta em um banco no exterior, ele remete esse dinheiro diretamente na conta da empresa estrangeira aqui no Brasil, R$ 150 mil. Menos que isso, o processo seria analisado pelo Conselho de Imigração. Então, o mínimo é esse valor. Parágrafo 1º do artigo 2º. O disposto nesse artigo aplica-se à empresa nova ou já existente. Conforme nós vimos, não é necessário que ele abra um negócio, que o estrangeiro abra um negócio no Brasil, ou que ele desenvolva uma empresa, que ele crie um negócio inédito, enfim. É necessário que ele simplesmente invista em atividade nova ou já existente. O governo não fará diferença quanto a isso. Parágrafo 2º. Na apreciação do pedido, será examinado prioritariamente o interesse social caracterizado pela geração de emprego e renda no Brasil, pelo aumento de produtividade, pela assimilação de tecnologia e pela captação de recursos para setores específicos. É aqui que mora o grande problema da Resolução 84. Alguns aspectos aqui um pouco subjetivos. É difícil a gente delimitar o que seria captação de recursos para setores específicos, o aumento de produtividade, assimilação de tecnologia. O que o governo buscou aqui? Antigamente, existia também o visto de investidor, pessoa física, ele era regulamentado pela revogada Resolução nº 60. E, pelaquela resolução, bastava que o estrangeiro investisse em uma empresa. Investiu, na época eram 50 mil dólares, o estrangeiro automaticamente obtinha um visto permanente. O governo passou a perceber que, por política de imigração, não estava valendo a pena. Estava acontecendo uma enxurrada de autorizações de trabalho nesse sentido para atividades que não geravam emprego nenhum, pessoas comprando, literalmente, esse tipo de visto. Criavam uma empresa, obtinham um visto, a empresa era uma empresa laranja, depois o estrangeiro sumia com esse tipo de visto. Ou seja, o governo aqui quis que esse visto tivesse algum propósito. Qual seria o propósito desse visto? Beneficiar a economia brasileira de alguma forma. O que a gente pode assimilar desse parágrafo segundo é que o aspecto mais importante aqui é a geração de empregos. Ou seja, da mesma forma que existe a modalidade representante legal para visto permanente de contratação de 10 empregados e investimento menor, aqui também deixa de ser uma opção, é uma obrigação do investidor a se comprometer a contratar mão de obra brasileira. Quantas pessoas? A lei não fala. Quanto mais pessoas, melhor. Mas pelo menos aí, duas, três pessoas, para que o estrangeiro possa dizer, estou, de certa forma, fomentando economia, estou movimentando o mercado, a minha empresa vai ter tais papéis. Ou seja, é necessário que seja feito um documento que se chama plano de investimento, constando tudo o que vai acontecer na empresa. Qual é o ramo de atividade da empresa, o que eles esperam de resultados, em quanto tempo, etc. A questão de troca de carteira também se dará da mesma forma. Se o estrangeiro, depois, do final do prazo, que são de três anos, ele comprovar que ele continua na empresa, no papel de investidor, não é necessário que ele seja administrador, basta que ele seja um sócio investidor, ele poderá depois trocar a sua carteira por uma carteira definitiva. E deverá comprovar que ele contratou aqueles brasileiros que ele prometeu no processo inicial. A lei não fala em autorização de concomitância para esse tipo de visto, mas caso haja empresas do mesmo grupo no que o estrangeiro tenha investido, seria interessante enviar um processo ao Conselho Nacional de Imigração para verificar se, de repente, o Conselho autorizaria um processo de concomitância. Mas a lei é omissa quanto a isso, e não é comum esse tipo de pedido, porque, geralmente, o estrangeiro abre seu próprio negócio e não há uma outra empresa do mesmo grupo pelo qual ele se interessa a vir a ser o administrador. Então, recapitulando o visto de investidor, quais são os requisitos? Investimento de R$ 150 mil, no mínimo, contratação de mão de obra brasileira, número não é trazido pela lei, mas quanto mais brasileiros, melhor, e um plano de investimento, no qual o estrangeiro vai explicar no que se fundamenta o seu negócio, qual tipo de empresa, quantos empregados ele vai contratar, e como ele espera que a empresa dele funcione no mercado, que fomente o mercado de uma forma positiva, não apenas simplesmente para comprar um visto e ficar no Brasil perdido por aí. Vamos chamar agora a nossa segunda pergunta. Olá, professor, meu nome é Clara, eu gostaria de saber se estrangeiros podem abrir empresa no Brasil e atuar como administradores? Podem, de acordo com o que estamos estudando hoje, o estrangeiro que queira abrir uma empresa no Brasil, ele tem total liberdade para isso, o visto mais indicado nesse tipo de caso é o visto permanente modalidade investidor pessoa física, e, nesse caso, o estrangeiro deverá constar como administrador. Se ele quer ser o administrador, além dele investir, ele deverá ser nomeado pela empresa, um mero ato societário, como não sendo apenas um sócio investidor, mas como sendo administrador. Ou um estrangeiro com visto permanente, por qualquer motivo, filho brasileiro, cônjuge brasileiro, que quiser abrir uma empresa no Brasil, também não há qualquer tipo de vedação nesse sentido. Lembrando que, para um estrangeiro ser sócio de uma empresa brasileira, ele não precisa nem de visto no Brasil, ele precisa apenas de um CPF, que ele pode obter até a título de turista, e com isso ele pode vir a ser o sócio da empresa. Mas, para ele ser o administrador da empresa, para ele atuar pela empresa, é necessário um visto permanente. Tratando agora, agora nós vamos passar para outras modalidades de visto permanente. Vamos falar agora da permanência com base em filho e base em cônjuge brasileiros. Esse tipo de processo, ele é baseado na parte da lei do estrangeiro que fala sobre expulsão. Vamos ler aqui na Lei nº 6.815, de 1980. Artigo 75. Não se procederá à expulsão. Inciso 2. A questão da permanência, e esse tipo de processo, ele é chamado de reunião familiar. Ele serve, como o próprio nome diz, para colocar toda a família unida no Brasil. Se o estrangeiro veio ao Brasil, vamos supor, com visto de trabalho, e durante a sua estadia, veio como solteiro, conheceu uma brasileira, ou essa estrangeira conhece um brasileiro, ambos se casam aqui no país, ou se casam no exterior, esse estrangeiro cônjuge fará jus, sim, ao visto permanente. A lei fala em mais de cinco anos, mas hoje em dia, pela prática imigratória do Ministério da Justiça, mesmo os casamentos mais recentes são tolerados para fins de obtenção desse visto. E como funciona esse processo? Os estrangeiros vão levar a documentação, ou seja, a certidão de casamento, uma série de outros documentos que comprovem que eles realmente estão casados, que o governo se preocupa com eventuais casamentos falsos, apenas com o fim de obter um visto. Então, eles levam toda essa documentação à Polícia Federal de sua jurisdição e recebem um protocolo da Polícia Federal. Esse protocolo significa que eles deram entrada no processo, nada mais do que isso. Dando entrada no processo, o processo não é muito rápido, ele leva cerca de um ano para ser aprovado pelo Ministério da Justiça. E durante esse tempo todo, o estrangeiro, por uma benesse do Ministério da Justiça, ele é autorizado a ficar no Brasil, aguardando pela aprovação, e, inclusive, retirar a carteira de trabalho, ainda que ele não tenha o RNE. Então, ele pode ir à Delegacia do Trabalho, fazer a sua carteira profissional e trabalhar, ainda que ele não tenha o RNE definitivo, ainda que o processo dele não esteja aprovado. A Polícia Federal vai verificar essa questão, vão fazer diligências surpresas na residência desses estrangeiros, com o fim de comprovar se tudo aquilo que foi informado no processo inicial corresponde à verdade ou não. Ou seja, é muito perigoso que alguns estrangeiros tenham a prática de tentar um visto permanente com base de casamento, mas acabam nem morando juntos, acabam viajando muito, mal ficam no Brasil. Aí, para a Polícia Federal, que é o órgão que vai realizar a diligência, fica difícil para eles acreditarem que aquele casamento realmente tinha o fim de reunião familiar. Ou, para eles ficarem mais caracterizados, a tentativa de uma fraude no processo, eles acabam indeferindo o processo. Na questão do visto permanente com base em filho, o processo é da mesma forma. É muito comum, inclusive, esse tipo de processo. Os estrangeiros podem ter filhos brasileiros tanto aqui no Brasil quanto no exterior. O estrangeiro vem ao Brasil, ele pode nem se casar com o cônjuge brasileiro, mas nasce o filho dessa relação e, com base nesse filho brasileiro, o estrangeiro pode solicitar também o visto permanente de reunião familiar. É necessário que esse estrangeiro more no Brasil. Não adianta ele querer um visto permanente só porque ele tem um filho, mas ele mora no exterior e não encontra o filho. O intuito desse visto é colocar a família unida. Ou seja, também vai ser feita uma diligência na casa do estrangeiro para verificar se a família está vivendo junto ou não. Então, se o estrangeiro acaba viajando muito, se ele acaba se ausentando muito de casa ou se ele, de fato, não mora com a esposa e com o filho ou com o marido e com o filho, o processo pode ser negado. A Polícia Federal pode ficar não convencida de que essa reunião familiar tem que ser conferida a esse estrangeiro. Da mesma forma, o estrangeiro pode fazer essa solicitação via consulado brasileiro. Ou seja, o estrangeiro que é casado com uma brasileira ou tem um filho brasileiro, ao invés de ele estar no Brasil e ir à Polícia Federal, ele pode diretamente no consulado brasileiro da sua jurisdição solicitar a reunião familiar. Assim como todo tipo de reunião familiar, na verdade. Ou seja, ele vai ao consulado brasileiro, ele apresenta a documentação, ele diz eu tenho um filho brasileiro ou tenho um cônjuge brasileiro, a minha intenção é ficar no Brasil e o consul vai ter o poder de conferir ou não esse visto de reunião familiar para o estrangeiro. A questão dos 5 anos aqui é importante porque se for um casamento anterior a 5 anos, o consulado brasileiro pode emitir o visto ex-oficio, eles podem emitir o visto sem maiores consultas aos órgãos brasileiros. Agora, quando o casamento é mais recente, o processo é mais demorado. Eles precisam consultar os cartórios aqui no Brasil, fazer uma série de verificações antes de otorgar esse visto permanente para os estrangeiros. Passando em frente, permanência com base em união estável com brasileiro ou estrangeiro com visto temporário permanente. Não só o casamento e a existência de um filho brasileiro ensejam ao estrangeiro a possibilidade de ter um visto. A união estável também é contemplada pela nossa legislação, tanto a civil quanto a imigratória, e é lícito ao estrangeiro que vive em união estável com um brasileiro ou uma brasileira que eles possam obter um visto ou temporário ou permanente. Se o estrangeiro, se o... vamos supor que seja um brasileiro e vive em união estável com um estrangeiro, esse cidadão brasileiro poderá ser o chamante desse processo e, claro, por ser um brasileiro o visto otorgado ao estrangeiro será o visto permanente. Agora, se for um chamante com visto temporário, ou seja, vamos imaginar um alemão que está no Brasil com visto temporário de dois anos com contrato de trabalho e ele tem uma namorada que vive em união estável com ele e não são casados e ela viria ao Brasil para ser a sua dependente, o processo aí de união estável ensejaria para ela um visto temporário porque o visto do chamante é temporário. E se for um estrangeiro com visto permanente, o visto do chamado também vai ser permanente. ou seja, depende de quem é o chamante do processo. Se for um brasileiro, visto permanente. Se for um estrangeiro com visto temporário, o visto do dependente será temporário. Se for um estrangeiro com visto permanente, o visto do dependente será permanente. E a lei brasileira, ela não faz distinção de sexo. Então, a lei brasileira permite, inclusive, casais do mesmo sexo façam esse pedido. Ou seja, o brasileiro que vive e não estável com um cidadão estrangeiro poderá também obter o visto de dependente, poderá fazer o processo de reunião familiar. Isso é completamente permitido pela nossa resolução, pela lei de imigração. Desde 2003, na antiga resolução administrativa 5, até agora, pela resolução 77, que é a que regulamenta hoje os processos de não estável. e a documentação para esse tipo de processo, ela não é simples. Não basta ele informar que vive em união estável com uma pessoa para que o governo tome aquilo como verdade. Uma série de documentos são necessários para que se comprove a veracidade dessas informações. Quais documentos? Geralmente, são declarações de órgãos governamentais. Não basta um cartório. Tem que ser ou um juiz de família ou um órgão público com fé pública acima do cartório para que seja conferido veracidade dessas informações. Muitas vezes, no exterior, as prefeituras das cidades atestam a união estável dos estrangeiros e esse documento serviria. Na França, por exemplo, existe o PACS, que é um pacto de solidariedade, que não é um casamento. É como se fosse um contrato de não estável. Esse documento é válido como união estável e o processo aqui no Brasil aconteceria normalmente. E vale lembrar, já que falamos em estrangeiros do mesmo sexo, caso haja um casamento entre estrangeiros do mesmo sexo, tanto no exterior quanto no Brasil, agora nas cidades que permitem, o processo não será de não estável. O processo será de permanência com base em casamento. O Ministério da Justiça já aceita esse processo. Então, usa-se a certidão de casamento emitida no exterior ou feita aqui no Brasil como sustentáculo desse processo de reunião familiar. Ou seja, não é um processo de não estável, sim um processo de permanência com base em casamento. Indo em frente agora? Falando de uma forma mais geral da reunião familiar, a reunião familiar é regulamentada pela resolução número 36 do Conselho Nacional de Imigração, que é uma resolução muito prática e ela define exatamente quem são dependentes para efeitos da lei. Podemos fazer uma leitura rápida? Resolução normativa 36, ela é de 99. Concessão de visto temporário ou permanente a título de reunião familiar. Lembrando que permanência com base em casamento e filho não deixa de ser reunião familiar também. Artigo 1º. O Ministério das Relações Exteriores poderá conceder visto temporário ou permanente a título de reunião familiar aos dependentes legais. Já pulando para o artigo 2º, para o efeito do disposto nessa resolução, consideram-se dependentes legais. 1. Filhos solteiros, menores de 21 anos ou maiores que comprovadamente sejam incapazes de prover o próprio sustento. Ou seja, se o estrangeiro quer trazer a família dele no Brasil como dependentes, os filhos têm que ser menores de 21 anos. Se forem maiores, o titular do visto deverá comprovar que ele ainda provém o sustento desses filhos. 2. Ascendentes, desde que demonstrada a necessidade efetiva de amparo pelo chamante. Ou seja, é muito comum alguns estrangeiros trazerem os pais como dependentes, comprovando que eles provém o sustento dos pais. Nesse caso, os pais, os ascendentes, podem ser chamados normalmente. Terceiro, irmão, neto ou bisneto, se órfão, solteiro e menor de 21 anos ou de qualquer idade quando comprovada a necessidade de prover o próprio sustento. Colaterais, dessa forma, também beneficiados pela regra de dependência da Resolução 36. Cônjuge de cidadão brasileiro e cônjuge de estrangeiro residente temporário permanente no Brasil. Ou seja, essa resolução normativa, a grande importância dela é delimitar a questão dos dependentes. Quem são dependentes prefeitos da lei? Muito comum alguns estrangeiros quererem trazer primos ou sobrinhos. Infelizmente, eles não são abarcados aqui pelo rol do artigo 2º da Resolução 36. Então, entrando aqui nesse rol do artigo 2º, comprovando-se nos casos que essa comprovação for necessária, sem nenhum problema, o Consulado Brasileiro vai emitir um visto de reunião familiar para essas pessoas. Chegando agora na parte final da nossa aula, vamos falar um pouquinho de nacionalidade e alguns processos inerentes à questão da nacionalidade brasileira e como é que um estrangeiro poderia vir obter essa nacionalidade. trazendo à tona o artigo 12º, inciso 1 da Constituição Federal do Brasil, quem são brasileiros natos para efeitos da Constituição? Primeiro, condições para serem brasileiros. Nascimento em território brasileiro independentemente de nacionalidade dos pais, exceto se os pais sendo estrangeiros estejam no Brasil a serviço de seu país. O Brasil adota esse caráter misto. Vamos até ler, antes de eu falar isso, vamos ler a parte 2. Nascimento no exterior, ou seja, quem nascer no exterior, mas de pai brasileiro ou mãe brasileira que esteja a serviço do Brasil. Agora, sim, falando do caráter misto, para ser brasileiro, tanto faz que o estrangeiro, tanto faz que a pessoa nasça no Brasil, no território, ainda que os pais sejam estrangeiros, ou que a pessoa nasça no exterior, mas ou o pai ou a mãe sejam brasileiros. O Brasil adota dois, existem os caráteres de eus sanguinis, eus sólion, e alguns países adotam somente um ou outro, o Brasil adota o caráter misto, ou seja, é brasileiro quem nasce no Brasil, e é brasileiro quem nasce no exterior, mas o pai ou a mãe é brasileiro. nascimento no exterior, de pai ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou venham a residir no Brasil e, alcançada a maioridade, optem em qualquer tempo pela nacionalidade brasileira. Ou seja, quando acontece esse nascimento no exterior de uma criança filha de pai ou mãe brasileiro, é imprescindível que os pais registrem essa criança no consulado brasileiro da jurisdição, para que essa criança formalmente venha a obter a nacionalidade brasileira. Caso contrário, a criança somente no Brasil poderia fazer esse processo posteriormente, ou via registro público, via cartório, ou via processo de opção de nacionalidade, que vamos ver daqui a pouco. Falando na opção de nacionalidade, é um processo, ele era até que bastante comum nos últimos anos, mas, com o advento da emenda constitucional 54 de 2007, esse processo foi perdendo um pouco a importância, porque a antiga redação do artigo 12, da inciso 1, a linha C da Constituição Federal, era, naquele tempo, são brasileiros os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira. A emenda constitucional trouxe um algo a mais. Nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira, competente, ou venham a residir na República Federativa do Brasil. ou seja, quem nascia fora do Brasil antigamente e deveria vir ao Brasil, ter residência aqui no país, para poder solicitar um processo de opção de nacionalidade, que nada mais é do que o exercício de nacionalidade. E o... era um processo judicial que se dava, e ainda se dá em alguns casos, via Justiça Federal. Vamos agora à terceira pergunta dos nossos alunos. Olá, professor. Meu nome é Georgia e eu gostaria de saber se há alguma facilidade para os cidadãos do Mercosul trabalharem no Brasil. Excelente pergunta. isso está, de uma certa forma, relacionado tanto ao processo de permanência quanto ao processo de visto temporário. Seria uma... acordos que o Brasil tem com países do Mercosul para que o estrangeiro possa vir ao Brasil sem necessidade do visto. Ou seja, o Brasil mantém o acordo com os países do Mercosul e alguns países associados. Então, seriam Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Chile, Peru e Colômbia. Os cidadãos desses países podem vir ao Brasil, independentemente de um visto de trabalho. eles simplesmente vão à Polícia Federal, obtêm um registro, obtêm um RNE e com esse RNE podem trabalhar no Brasil em qualquer empresa. O visto é deles, na verdade não é um visto, na verdade é uma autorização de residência, que nos primeiros dois anos é temporária e caso o estrangeiro venha se consolidar no Brasil com emprego fixo, com residência fixa, após esse segundo ano eles podem obter a residência permanente. O mesmo, claro, vale para os brasileiros que vão a esses países e lá façam os procedimentos cabíveis e também poderão se fixar a trabalhar por lá. Finalizando, ou seja, a opção de nacionalidade é um processo um pouco em desuso porque a nova emenda constitucional permite que o brasileiro que nasceu fora do Brasil obtenha nacionalidade brasileira se registrando no consulado brasileiro. Caso isso não aconteça, quando ele vem ao Brasil ele poderá ou registrar-se no cartório diretamente para obter a nacionalidade ou ainda impetrar o processo de opção de nacionalidade na Justiça Federal e depois ele homologa a nacionalidade dele normalmente. Apenas como esses processos são muito falados, os processos de naturalização são quando o estrangeiro está aqui no Brasil a determinado tempo e ele quer obter por sua livre e espontânea vontade a nacionalidade brasileira. Existem três formas de naturalização. Primeiro, a naturalização extraordinária. São para os estrangeiros que estão no Brasil há mais de 15 anos. Esses estrangeiros eles podem, juntando uma documentação, preparar um processo administrativo que vai se dar no Ministério da Justiça e o processo é longo, mas ao final, caso aprovado, eles obtêm a nacionalidade brasileira. deverão, inclusive, os homens jurar a bandeira, cumprir obrigações militares, deverão saber falar e escrever em português porque existe uma prova. Enfim, todos os procedimentos de um brasileiro. A naturalização ordinária acontece em casos específicos, ela tem mais regramentos, não são necessários 15 anos de permanência no Brasil, mas menos, a permanência pode ser um pouco menor que essa. alguns requisitos para a naturalização ordinária seria a capacidade civil, permanência no Brasil, ou seja, um visto permanente no Brasil, saber ler e escrever em português, ter profissão, ter bom procedimento, ou seja, não ter antecedentes criminais, inexistência de denúncia, condenação no Brasil, boa saúde, residência contínua no território nacional. Caso eles sejam ainda, além de reunir todas essas atribuições, eles ainda tenham filho ou cônjuge brasileiro, o prazo para eles obterem a naturalização cai, ou seja, eles deverão comprovar um prazo menor no Brasil com o visto permanente para solicitar a naturalização ordinária. Lembrando que os brasileiros naturalizados, quase todos os direitos de um brasileiro nato, apenas algumas restrições políticas, de candidatura, alguns cargos públicos, etc. Mas é muito importante que o estrangeiro, ao solicitar a naturalização, ele verifique com o seu país de origem o que acontece lá. Muitas vezes o estrangeiro se naturaliza e acaba perdendo a sua nacionalidade originária sem nem saber disso. Existem alguns acordos entre cartórios do Brasil e outros países. O estrangeiro acaba perdendo a sua nacionalidade originária e nem se dá conta disso. Então, o mais importante nesse processo é que o estrangeiro verifique, de fato, que ele vai se naturalizar brasileiro e que ele não vai perder a nacionalidade originária. Mas, se ele for perder a nacionalidade originária e não se importar com esse fato, ele pode obter, ele pode dar prosseguimento com a naturalização sem nenhum problema. Por fim, possibilidades de perda da nacionalidade brasileira. Somente perderá a nacionalidade brasileira aquele que não confirmar a naturalização em sendo portador do certificado de naturalização provisória. Ou seja, a pessoa fez o processo de naturalização, foi aprovado, publicado em diário oficial e ela recebeu um certificado provisório. Se a pessoa não confirma essa naturalização, ela perderá a nacionalidade brasileira. tiver cancelada a sua naturalização ou será adquirir outra nacionalidade. Ou seja, essa é uma hipótese de perda da nacionalidade. Se a pessoa, por algum motivo, se naturalizou brasileiro e depois adquiriu uma outra. O Ministério da Justiça pode cancelar essa nacionalidade. Com isso, nós chegamos ao fim do curso. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet é só acessar o www.tvjustiça.jus.br O Ministério da Justiça